Jinguinho! Jinguinho! Aquele advogado falou, mas... Jinguinho, eu não aguento mais. O povo me chamando de macarronada e não prestigiano, jinguinho. Eu vou na polícia. Eu tô indo agora no fórum. Eu tô acampado aqui no fórum, tomando foie gras e champanhe. Esperando uma lista pra processar bandinguinho criminoso que me ofende na rede social e não honra o tingrão. O tingrão é o Game of Thrones da canção brasileira. Quem não curte o tingrão não é confiável. Pedindo em velha pra quem não ama o tingrão. Tira esse velho e põe o tingrão que o Brasil ama. Ha, 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 advogado de panama!